Levei meu amigo pra andar de avião pela primeira vez Eu tava rindo ainda, corretando, o que? Corretando E aí eu faz fotinho, fica tudo aí Segura o celular, quando eu tô nem segurando o celular Coração meu parece estar no dedão do pé, ué É verdade, vocês estão rindo? Não, não pode olhar não, ué Eita Corusca Eu to blanqueei, vermelhei Não posso nem olhar mais Não, larga a cidade, larga a cidade não Amor, tem que pagar? Não, não tem É de graça, porra Não, não pode olhar a cidade É de graça, porra Não, não pode olhar a cidade Óh, não é da graça, o que? Não, não...